É isso aí galera, mandar mais um abraço aí a ZMP e tu ao nosso grande amigo Zeca Modena A Cerveja Cristal mais uma vez em nome do nosso parceiro Cláudio Obrigado pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho Se tentando entender Amiga, está chegando a hora da gente ir embora Chega de sofrer Amiga, está chegando a hora da gente ir embora Chega de sofrer Amiga, também fui enganado Fui abandonado Igual a você Essa marca me não via, eu ficava sozinho Com os pares a beber Por que será que um grande amor me transformou E a gente fica só assim Amiga, está chegando a hora da gente ir embora Chega de sofrer Amiga, está chegando a hora da gente ir embora Chega de sofrer Amiga, está chegando a hora da gente ir embora Chega de sofrer Amiga, está chegando a hora da gente ir embora Chega de sofrer Amiga, está chegando a hora da gente ir embora Chega de sofrer Amiga, está chegando a hora da gente ir embora Faz de conta que eu sou ele que eu faço de conta que você é ela E ela pensando nela, e eu também vou te amar pensando nela Faz de conta que eu sou ele que eu faço de conta que você é ela E eu também vou te amar pensando nela E é uma bênção E eu também vou Tendo a bênção nela